Cereal e Agronegócios. Comercialização de cereais e fertilizantes apresenta Boletim Informativo Agronejo. O convênio que trata da isenção do aumento do ICMS sobre o transporte de insumos agrícolas dentro dos estados e também os descontos quando a movimentação é interestadual foi prorrogado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, para o dia 30 de abril de 2020. Se não fosse renovado, a elevação dos preços dos insumos tornariam os custos de produção agropecuária entre 8% e 14% mais caros, segundo dados da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. Para a soja, conforme o estudo da CNA, o custo de produção por hectare pode ficar 12% mais alto, o que afeta diretamente a renda do produtor. Em Mato Grosso, por exemplo, este percentual representa um custo adicional de R$ 345,00 por hectare, quase o mesmo impacto que pode ser provocado pelo fim da Lei Kandir. Cereale Agronegócios Referência em comercialização de grãos do norte de Mato Grosso, com corpo técnico especializado e experiente. Uma empresa sólida, séria e transparente, que valoriza o agricultor e o agronegócio como base da sustentação do Brasil e do mundo. Cereale Credibilidade e Progresso Fone 663531-1195 Fone 663531-1195 Fone 663531-1195 Fone 663531-1195 Fone 663531-1195